É sanduíche? Fazer sanduíche. Dá uma olhada pra você entender. Aí, ó, você fazendo um belo sanduíche. Tá? Você entende que não é pra usar assim, né? Não, eu achava que era. Mas qual que é o sentido dele ter a chapa e ele ter isso aqui se você faz assim, ó? Ainda não entendi. Você coloca o pão aqui. Ponto aqui. Tô nervosa. Aí tem essa chapa e tem essa chapa. Ah, não! Aham! Era só virar? É! Que burra! Precisava! Que imbecil que eu fui! Que vergonha! Muita vergonha. Era só fazer assim, ó. Você fazia o pão assim? Tô doendo, tô doendo, juro. Que vergonha! Mano, brother, é possível que não tenha ninguém do lado dela pra ajudar. Não é? Muito mais difícil do jeito que eu fiz. Muito mais!